Fala pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui a passar o jack do P10 aqui pelo buraco aqui do violão. Uma dica aqui para quem é luthier, a gente vai usar aqui um fio, qualquer fio vai pegar uma ponta desse fio e vai passar pelo buraco aqui Aqui é bom que essas três cordas aqui eu já afrouxei elas para poder fiar a mão e eu vou pegar o fio aqui por dentro Esse fio aqui entrar todo, eu deixo aqui o lado dele aqui de fora, peguei a ponta Aqui no jack eu vou passar o fio aqui, por onde entra o cabo, tá vendo? Passei, depois que passar aqui eu vou dar um nó, muita atenção aqui, não pode deixar ele entrar Aqui eu venho, dou um nó aqui Pronto, agora eu vou puxar ele aqui, vou puxar ele para fora, que ele já vai entrar lá no buraco Aqui ó Pronto, aí aqui eu venho, passo a arruela primeiro Depois a porca Agora é só apertar, pronto, já foi, se quiser usar um alicate aí, pode ficar à vontade Aí aqui para tirar é só empurrar ele para dentro Puma ele para finalizar, vou enfiar minha mão aqui ó Para pegar ele ó Pronto, já foi, pronto Valeu aí pessoal, se inscreve no canal, deixa o like aí se ajudar você E aí Obrigado.